São 12 mil empregos em 87 cidades do estado, onde estão distribuídas as 1.434 startups. Isso significa que o Paraná é um dos principais ecossistemas de inovação do Brasil. Os números do mapeamento das startups paranaenses 2020 e 2021 do SEBRAE foram divulgados esta semana em evento digital. Esse mercado de startups é que vem em uma crescente a nível do Paraná, um projeto que o SEBRAE conduz desde 2014, institucionalizado enquanto startup R, vem contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento dos negócios digitais no estado. E se levar só em consideração o número de empregos, a gente está falando de mais de 12 mil empregos diretos nesse recorte que a gente conseguiu fazer com essas mais de 1.400 startups. Não são 100% das startups, por óbvio, mapeadas, mas esse volume de startups hoje consegue promover ou propiciar mais de 12 mil empregos diretos a nível do Paraná. De acordo com o Elisandro, no sudoeste, são 249 startups. No estado, elas tiveram um aumento significativo nos últimos anos. A gente vê um crescimento de praticamente 200% comparado ao 2019, o mapeamento de 2019 e 2020, que a gente apresentou em janeiro de 2020, e agora o mapeamento de 2020 e 2021 a gente teve em 195% de crescimento. Foi um aumento significativo e propiciado também pela própria pandemia, que fez com que todas as ações acabassem se tornando de forma digital. A tendência é continuar assim, em alta. A tendência para 2021 é o aumento desse fluxo, dessa geração de startups, que até por outros municípios também estão fazendo adesão, criando programas específicos da pauta de inovação, que até então não se trabalhava. E agora a tendência é, pelo menos, a gente manter esse número. Agora é um desafio, com cada crescimento, cada degrau, a gente tem um novo desafio de, no mínimo, manter, mas o objetivo é sempre melhorar. Isso tudo por causa da pandemia, um planejamento de crescimento futuro bem antecipado. Ela acelerou vários processos, que antes eram tendências para dois, três, quatro, cinco anos. Essa digitalização forçada fez com que os processos das empresas se digitalizassem mais rápido do que havia iniciamento previsto. E as empresas de tecnologia foram fundamentais nesse papel de dar suporte, porque todo esse processo digital já faz parte do dia a dia dessas empresas de tecnologia e contribuíram de forma significativa para a adaptação das outras, os outros segmentos que não estavam tão habituados com o processo digital. Este mercado está sempre aberto para novas ideias. Todo mundo, né? O grande fala porque a ideia não tem valor, né? O que tem valor é produto. Então, inclusive, criamos, o ano passado, uma das ações que chamamos lugar de ideia na prática, né? Então, na lógica que ideia não tem valor, mas um produto na prática, sim. Então, a gente vem fomentando forte. Todo mundo que tenha uma intenção ou uma ideia, né? Que tenha interesse de digitalizar essa ideia, pode procurar o Sebrae, enfim, as estruturas que estão dispostas hoje nos municípios, as secretarias municipais, incubadoras, pré-incubadoras, centros de inovação, para colocar essa ideia literalmente na prática, né? Então, o mercado é o que vai dizer, né? Então, a ideia, nem toda boa ideia é um bom negócio, né? Mas a maioria das boas ideias ou a maioria dos bons negócios acabam sendo absorvidos pelo mercado. Então, tirar essa ideia da prática, colocar essa ideia na prática e validar no mercado é o primeiro passo, né? A digitalização possibilita essa expansão de novos projetos. Inovação se fala, quando se fala inovação, se remete inevitavelmente à tecnologia, mas inovação é também tecnologia, mas não somente. Então, esse é um ponto que a gente vai começando a desmistificar o processo. E startup da mesma forma. O que difere uma startup de uma empresa normal? Porque startup não é uma empresa, ou seja, o que difere, o principal fator de diferenciação dela é que ela consegue crescer numa escala muito maior do que a proporção do aumento do seu custo. Então, ela consegue aumentar o volume do seu faturamento. Então, a startup é uma empresa digital, que tem sua característica de escalabilidade. Isso é o que difere a startup de uma empresa tradicional. Obrigado. 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 Tchau.